Comadre, hoje eu preciso me desabafar, eu vou me desabafar, porque se eu não tivesse encontrado você, eu não sei o que seria de mim, porque todos os dias a gente abre a internet, ai como você tá inchada, ai como você tá ruim, e isso me levou pra um lugar que quando começamos a trabalhar, o que eu falava pra você? Ai como que eu tô gorda, ai como que eu tô feia, como que essa roupa não tá, a roupa tá aberta, tá tudo estranho, tá tudo horroroso, não foi nem isso o nosso problema, e eu não consegui, até que chegou esse moça e começou a conversar comigo pra ele tentar arrumar as coisas, comadre, vamos conversar com o assunto de hoje, é sério, comadre, eu tenho que confessar pra você que realmente você está certa, que a sua previsão aconteceu na minha vida, Mas antes de eu chegar lá, nesse assunto tão importante, que eu tenho certeza que vai mexer com você, eu preciso falar que, sim comadre, o meu carnaval foi maravilhoso, uma pena que eu não fiquei muito dia nas montanhas, porque a gente tava sem internet, ai ficou meio complicadinho, mas a gente aproveitou sim, se divertiu, vi lugares que eu, revi lugares que eu amo, que eu me divirto, que eu não consigo vir no Espírito Santo sem ver, Porque realmente faz toda a diferença na minha vida, depois da volta aqui, eu comecei, estou editando o programa desse final de semana, que vai ao ar, e eu aproveitei, como eu vou falar sobre o calor escaldante que faz aqui no litoral, e a diferença desse calor com as montanhas, que é uma coisa assim, incrivelmente sensitiva, você consegue sentir na sua pele essa diferença, E que faz toda a diferença nessa, nessa, na diferença do clima, aqui embaixo, o enfervescente, lá em cima, o clima menos, em pleno verão, que eu amo tanto. E aí, editando esse vídeo, eu vi umas imagens que eu fiquei um pouco chocada, há menos de um ano, comadre, eu estava bem magrinha, bem direitinha, do jeito que você gosta, Por isso que você começou a falar, Joana, você engordou de novo, o que está acontecendo? Menina, eu preciso contar pra você, que aquelas dores, inflamações que eu tinha nas pernas, o cansaço, preguiça de treinar, eu não tenho mais isso, desde que eu me tratei com a odálise, eu não tenho mais isso. Tenho feito meu esporte, tenho feito essas coisas, só que a idade chegou, menina, sim! Sim, ela chegou com tudo, e meus hormônios estão respondendo muito menos devagar, e eu já estou fazendo de tudo, eu estou me cuidando, não adianta você falar pra mim, Joana, você está gorda, Joana, você está inchada, você inchou, hein, comadre? Porque a gente sabe, a gente consegue ver no espelho. Agora, você me comparar com o meu marido, também é outra coisa que não dá certo, outra coisa que me assusta bastante. O meu marido, ele tem os hormônios dele, diferente dos meus, os dele reagem rapidinho. Ele toma um copo de água, não faz nada, eu tomo um copo de água, faz tudo. Entendeu que a gente consegue ter dessas coisas? Então, não compara o meu marido comigo, porque nós dois estamos fazendo a mesma coisa, e eu tenho ciência, sim, que eu dei isso a engordar. Estou no Espírito Santo, tenho acordado de manhã, feito minhas caminhadas, tentando fazer meus esportezinhos. O que eu não tenho feito aqui no Brasil é ioga, porque eu não achei indo o local poderoso, onde a gente pode fazer ioga, do jeito que a gente gosta. Mas, no restante, a gente tem agitado, a gente tem feito. E por que eu estou compartilhando, fazendo essa carta aberta com você? Simplesmente, comadre, porque começou lento e começou avisando, todo mundo me avisando, me avisando, Joana, Joana, você está saindo muito fora do peso, você está saindo muito fora do peso, toma isso, toma aquilo. Começaram a aparecer um monte de doutores, principalmente nos meus e-mails e nos meus directs, no Instagram. Se você não sabe, no Instagram você está perdendo, tá? Porque lá a gente está fazendo coisas incríveis. Inclusive, a partir de amanhã, vem dicas poderosas, não é isso, seu moço? A gente está preparando coisas incríveis para o Instagram, bombando o Instagram. Então, comadre, corre para o Instagram, porque lá a gente vai ter rios, vai ter várias fotos com dicas. Eles vão falar todas as coisas que você gosta, falando de etiqueta, de moda. Inclusive, falar de etiqueta, não falei para a comadre, você viu? Comadre, aqui abaixo da descrição desse vídeo está a Escola de Etiqueta Social. Não esquece de entrar nesse link e também vou deixar fixado nos comentários. Vem estudar com a gente, tá? Porque a gente vai separar um copilado incrível para vocês. Estou até com planos de colocar mais aulas extras no curso. Então, se você não se tornou minha aluna, vem estudar comigo e não esquece de pedir um desconto com as meninas do WhatsApp, tá? Nós temos uma equipe incrível, elas estão prontas para responder para você. Todas elas estão no WhatsApp esperando bater um bate-papo com você. Então, corre lá, já pergunta tudo mais. A respeito do meu corpo, tenho ciência. Estou trabalhando, estou fazendo de tudo para mudar. E uma coisa que eu queria falar para você. Por que esse vídeo de hoje é? É o seguinte, simplesmente para lembrar para você, não ficar passando receitas nos comentários públicos e nem nos meus privados. Já pensou? Se pega no dia que a gente está desanimado, faz essas receitas doidas que vocês ensinaram. Me ensinaram até, menina, um suco detox, que eu acho que se eu tomasse, eu ia ficar totalmente detoxicada. Essas dietas mirabolantes, elas não existem, elas não ajudam a gente. Pode ter certeza disso. Eu tenho feito meu esporte, estou me suplementando, estou fazendo tudo com muito cuidado. Eu só tive um distúrbio hormonal nos últimos anos, que aumentou muito forte nesse mês, nesse ano agora. Esse distúrbio hormonal, ele veio forte para mim. Estou lidando com isso. Tenho médicos que estão comigo sabendo desse distúrbio hormonal, que está forte, tá? Então, você que sempre pergunta, Joana, você tem, está se cuidando, estou consciente. Tem uma equipe do meu lado, que trabalha aqui, eu não estou sozinha. Você sabe que eu nunca fico sozinha. No curso, tem o pessoal do curso, tem o pessoal que cuida da gente. Todo mundo me avisa, Joana, você está, a gente sabe disso, a gente está consciente disso. Inclusive, a pessoa da minha equipe, ela começou a fazer eu gostar. Ela começou a falar, você não está tão gorda assim. Não é isso que você falou para mim. Você falou, seu corpo está bonito. E aí eu comecei a me olhar, porque você acredita, comadre, que eu estava acreditando em tudo que as pessoas falaram para mim, que eu estava feia. A minha sorte, que essa moça aqui, ela começou a me animar, a me deixar mais felizinha, para que eu comece, começasse a entender que eu não estava tão feia, não. Porque quando eu comecei a conversar com ele, assim que a gente chegou no Brasil, a gente começou a trabalhar mais juntos, eu falando assim, olha como que eu estou péssima, como que eu estou gorda. Ele ficava assim, não, você não está tão assim, não, está tudo bem. Não foi isso que aconteceu, mocinha? Porque sempre ele falava para mim que eu não estava tão gorda e eu acreditando. Então, a gente tem que ter cuidado, porque mesmo tendo uma pessoa que tem uma cabeça boa, como eu, exemplo assim, tem o dia que está ruim, mas não, vamos lá. Cabeça boa como eu, que não tem problemas depressivos, eu não me encontro nesse lugar, você pode pegar alguém, ou no meu caso, um dia, alguém que tem depressiva, você chamar desses assuntos e piorar a cabeça da pessoa. Preste bem atenção com essas dicas, tá? E o papo de hoje é isso. Estou ciente do meu corpo, sei do que está acontecendo, e comadre, vou tomar cuidado, sim, para que eu consiga ficar bem saudável. Mas eu não estou em busca de ser a Miss Brasil, a Miss Mundo, não, tá? Estou bem, só estou querendo ser saudável. E tudo mais, volta aqui amanhã, o link do curso está aqui abaixo. E se prepara, porque a gente vai colocar fogo no Instagram. E também vem vídeos poderosos com dicas incríveis aqui para o YouTube. A gente está unido para trazer coisas maravilhosas, não é isso? Prontas. Então, beijo e até amanhã, tá, comadre? Tchau. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência.